Salve quebrada pra você que tá acompanhando o duelo de MCs nacional de 2020, que vai ser agora em 2021, eu tenho uma notícia, entre aspas, pra te dar. É só um lembrete, né, na verdade, muita gente já deve tá sabendo. O nacional vai acontecer agora, dia 21 de novembro, o nacional 2020, o ano é 2021. Não tem problema, quero muito que vocês colem lá nas redes sociais da família de rua, pra vocês poderem tá vendo em onde vai ser a transmissão, porque é aquele aplicativo roxo, eu não posso falar o nome dele aqui, mas vamos que vamos, né, quebrada, a gente sabe. Muito obrigado aí por vocês acompanhar, e satisfação mesmo, ver se cola e ver se fortalece, hein, mano, que vai ser nós lá, tentando representar da melhor forma possível, vamos que vamos, tamo junto. Família, sai pra lá! Ah, para com isso que falha, eu aprendi coisas demais e como se ganha uma batalha, tem coisas que ninguém te ensina, e essa malícia que cê acha que cê tem, é o que te ensinei a rima. Fruta, você era simplesmente um dos MCs mais aguardado, aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado, mas com certeza sabe, meu meu mano, não tem nenhum problema eu chegar agora e vim na final te peitando. É, é, não tem um problema, mas meu aliado, e quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado, o mais enojado, o mais invejado, o injustiçado, agora que eu voltei... Legal, 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 legal. Deixa eu falar um bagulho, e eu respeito no versado, Você pode ter com certeza até o mais negado Mas acho que eu cheguei longe demais, meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado O caralho, quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado? Não tá lembrado, é que todo mundo que é de fora lá fora sempre é garvado Na moral, eu falo agora, na moral, sua ideia é burra Volta pra RJ, você é suas graças, porque aqui hoje você toma uma surra Dançarino de axé, você vai sofrer os sintomas Ai gatona, toma, 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 toma Bom, tá ligado, nessa fita eu tô de cima E caralho, moleque, o fofão rima Tá ligado, o bagulho eu tô no caminho Não é fofão, valeu, record, é o gominho Bom, tá ligado, rola a arabuca Tá linda, sua peruca Toma, toma, safadona em cima desse free Toma, toma, a entrega Ainda eu não senti, na moral Ei, 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 ei Ah, hoje é meu, caralho, hoje é meu, ó Ah, cê sabe que eu sou foda, eu sou fofão, então repara Acarreta o furacão, passando na sua cara Yeah, faço meu freestyle, olha como é fera Redwood da asa, não, pera, tá ligado Ah, que o bagulho é desse jeito Faço freestyle perfeito Ah, eu sou, é o prefeito Cê não respondeu, você é fraco de skate, eu faço a manobra Redwood me dá asa, só não te dá asa porque Deus não dá asa cobra Na moral, a sua ideia é boa Cala a sua boca, que hoje pra tu é sua Ah, tá ligado, nessa fita, caralho, no freestyle eu tô, ah Fazendo o meu, é pesado, cê tá ligado, que tá foragido Faço meu freestyle louco, na rima, tô foragido A cobra vai fumar, hoje vai ser, é comigo Coré, saiu na gastação, na batalha, dentro do plano Me chamou de gordinha e veio com a ideologia O Draco não tá aguentando Na moral Agora eu lanço essa rima Ah, ah, que normal Vem de bicicleta que eu tô de antepedal Esse cara falou pra caralho É meu trabalho e eu disparo, faz um tempo que eu não rima Eu destravei a parafal Tudu, tudu, eu tenho Dudu e Edu E agora, meu mano, eu espero Falou que nem é igual Dudu e Edu Mas Chico, cê é duro pra caralho Mas cê é doce igual bala de caramelo Ai, tô puta que pariu Faz um tempo que eu não falo com meus mano Ou eu falo com o Brasil Esse cara é muito chato, pode pá Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá Nada a ver Tá ligado nessa, você vai se fuder Falou de parafal Eu não fico descalço, meu flow é parafal Papapapapara falso Tá ligado? Então entendo o que eu te digo Vou mostrando, mano, qualidade eu carrego Quero que se foda nessa guerra eu não me entrego Amasso você, suas rimas e seu ego Ah, cês entenderam o parafalso Eu entendi bem alto o que você falou É para, parafalso Eu tô me movendo bem Você tá tudo davado Eu acho que funcionou Ai Que triste, triste Cê põe o dedo do Richard Nizem no beat Ô, Kralke Desce, eu te ensino Calma que o Dudu rimando Porque só é quatro, fit Não funcionou porque o falso tá andando Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando Até porque pra mim você é pivete Dorme na minha casa E depois vai falar mal de mim na internet Tá ligado? É isso que eu te digo Tá ligado, tio? E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima é clássica Calma, meu caralho Cê quer falar a verdade, mano No meio dessa plateia Não fala a verdade Pra todo brasa Eu falo em mal de você Porque é um playboy Me repete o dia Que eu dormi na sua casa Hein? Filha da puta mesmo Se é pra escutar Eu vou gritar Se você que quer gritar Eu vou gritar Mas se é batalha Os que é porrada Fala quantas coisas Que é trocar Yeah, vem geral Então demorou Yeah Yeah Falou que eu sou playboy Tá ligado Só comprava o mano Quando o seu nível cai Eu nunca vi playboy Que nasceu no Piauí Filho de mais sorteira Que ainda cresceu sem pai Tá ligado? Então Eu sigo nessa fita Tá ligado, mano Eu vou na batida Cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra E manda rima repetir Eu cresci lá na 12 Tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de playboy Ah, seu desgraçado E se é porra do seu carro E todos os seus amigos Que andam contigo Eu admiro Cês tão chato Pra caralho Yeah 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 Mas tá ligado Sabe o que me consolou Cê vai entender Que eu vou andando nesse flow Que toda vez que o Dudu Abrir a boca E esbraveja Ele papar tanto Que já me alagou Foda-se a praia Eu tô na minha laia Tá ligado? Tudo aqui é Que nóis na bacalha Viver pouco como o rei Ou muito como o Zé Eu vou viver Só pra bater nesse mané Tá nos meus planos Ainda não sei como é ser o mané Tenho 18 anos E olha tudo que eu conquistei Fala pra galera Que São Paulo Diz que nóis viver como o rei Foda-se o seu prédio Acho Sua cidade cinza Um tédio Ah Achou praia maneira Eu acho palha Mas eu vou segunda-feira Só de brincadeira Aham Tá ligado Que eu vou explicar Porque esse é o legado Porque eu sou a mina Com a verdade nua e crua Cê é mãe jovem Respeito na rua Você quer falar Que cê tem a vida boa Mas eu vou te explicar Que aqui não tô à toa Sabe qual é o mal do malandro? Acha que ele é O mais foda do bão Ih Quem falou de você Você que se dispõe Não ponha sua filha na batalha É que você vai falar palavras Que você não vai conseguir Segurar depois Eu não falei de ninguém A tua filha é foda E acho você também Mas eu perante o microfone O que respeita É a fome de ódio A que você não tem Ah, você é a default Coloca Eu vou segurar a palavra Tá ligado Que eu mando aqui na ideologia? Cê tem razão Eu não seguro palavra Eu espanjo tudo Com a minha poesia Tá ligado Que eu não seguro nada O que eu tenho pra falar Eu falei essa levada Sabe por quê? Não tenho papo na língua E você vai morrer Vai ficar aí a língua Eu vou dar outro esporro Até porque eu acho Que é um ótimo momento Sérgio Vaz me ensinou Que palavras no papel Sem nada São só papéis Sem sentimento Então, já que você é poeta Fala pra si mesma No espelho Já que esse monstro Que vive na minha cabeça Porque ele persegue Quando eu ando pro banheiro Mano Demorou Vou mostrar uma rima pra vocês Que é legal Que é você pra dar esporra Nem minha mãe me dá esporra Dudu Faz favor Desce do pedestal Eu quero ver Eu quero ver Sante E o que vai escorrer Sante Ei Satisfação Tamo junto Esse é o Neo Fui lá no coliseu No RJ Mano Esse cara Simplesmente Não quis pegar na minha mão Aqui foi diferente No mar de monstro Ele me abraçou Isso é medo Ou medo Da sua frustração Deixa eu te falar uma coisa Isso é batalha E hoje na batalha Você passa mal Ele não me vê na câmera Lá do mar de monstro Pois tô dentro do mar E eu sou uma criatura abissão Eu quero se explicar Cara Primeiramente Essa mina não sabe da minha vida Ela não ganhou na rima E quis acupar a intriga Mas tá tudo bem A gente refuta Não aperta em sua mão Porque a sua postura é de Judas Se não você teria apertado Eu faço a minha rima Tudo de improvisado Pra deixar o seu corpo estirado Não apercei pela mão Mas perdão Tá apertado pro seu lado Porque eu sou Judas Ei, ei, ei Porque eu sou Judas Mano Eu tô sussu Saí desconhecida do S Fui seu amigo MT Tomar no cu Namorai agora Essa é entrela Eu sou Judas Porque no RJ Eu desconstruí a panela A panela Dessa criança Você matou meu amigo E hoje é o dia da vingança Aê Você não tem infância Até hoje eu não vi A porra daquela cobrança Nunca viu a porra Daquela cobrança Mano, deixa eu te falar Agora deixa eu falar No improvisado Vem cobrar amigo Tudo bem É meu chegado Mesmo amigo Que de você Fala Cala a boca E não fala não Você xingou meu amigo E apelou pro palavrão Agora eu falo Que sua postura é de cuzão Agora você entende Porque eu não aperto A sua mão Paralho Vem porra Três, dois, um Tudo bem Seu idiota Agora eu falo Que você é mó boboca Mas isso aqui é sarcasmo Você não apertou minha mão Mas antes da batalha Você me deu um abraço Me deu um abraço Dá licença Não treme Não é questão de saúde Muito menos de higiene Só imoral Tomou um pau Não apertei sua mão Só pra manter o distanciamento social É quatro Calma que é papo Você tá ligado que eu mato É por isso mesmo Que aqui eu não tem Muitos deixando um papo Mas não é vaco Porque não é espacial Eu sou mó menino Porque tudo que eu faço Aqui é opacional É muito profissional Você tá ligado Zulu que chega Puta que pariu Vai no cachorro de raça Que manda no beat de drill Só pra você pegar a defensão Na verdade você tá ligado Que eu nunca tô sozinho É o cachorro no beat de drill Te abasco agora Eu não é vacio Pega a visão Vai caralho Só porque você entende Não me ouve Hoje é espigoletura no pio Ok ok Pop smoke Só pra você entender Que agora Você tá ligado no contrato Isso é beat de drill Zuluzão Esculpita machado Cê é machado infeliz Tudo bem cê é esculpido É isso que você diz Você é o machado Mas cê não vai subir Porque você não é digno De portar o mijoli Quem foi que te falou Quero que se foda o seu pior Isso daqui não é mioli Que se foda o machado de Thor Só pra você poder entender Que agora eu explico Cê é alvoroço O beat abaixou Machado de Xangô Em Vechou Isso aí nem fez sentido Na humildade Cê quer vir batalhar comigo A diferença é que eu sou um arquiteto Nem machado e nem escudo O meu corpo Eu não me prendo a objeto Não se prende a objeto Mas tá tranquilo Cê sabe que eu rimo no florco Hoje eu tô doado e dançando É porque essa porra Que é espírito de santo Então mete o louco Que agora eu falo Que o malgão é verdadeiro Cê pode falar o que quiser Vai me deitar se derra de terreiro Eu sou cria de terreiro Por isso eu não deixo o rastro Cê não entendeu O meu pai é pai de santo E é pai de um astro Aí Eu sou cria de terreiro Eu sou verdadeiro Não te surpreenda Sabe que é encomenda Minha voz aqui que é oferenda Sua voz é oferenda Mas tá tranquilo Então pode falar Não adianta o seu pai Cê pode sacar Gano e não paga o seu honra Porção Pega a visão Não sei se eu tô na minha O seu pai pode ser Pai de um astro Só que a rainha coroa é minha Salve quebrada Quem tá falando aqui é TH Pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E mano Eu quero convidar você Para colar com a gente Lá na live Do Nacional de 2020 Mano Que vai ser agora Dia 21 de novembro 21 de novembro de 2021 Nós vamos estar rimando O Nacional de 2020 Tá certo isso? Tá certo Pode colar com nós Que isso não é reprise Isso não tá atrasado E a gente vai tentar Sentir a energia de vocês Porque não vai ter plateia Então cola com nós Mano Que o bagulho vai ser Ao vivo e ao live Demorou? Tamo junto É nóis quebrada Tchau